Sim, esse é o objetivo, é que os jogadores a cada jogo percebam que podem sempre melhorar, não só no aspecto individual, cada um dar um bocadinho mais e perceber onde é que pode melhorar e nós estamos aqui também para lhes fazer ver isso, para lhes dar indicações onde é que tiveram menos bem, onde é que tiveram bem, mas que ainda assim podem estar melhor e depois tirar partido um bocadinho disso para o coletivo. O que é sempre o mais importante, foram dois jogos com bons resultados, o último um jogo bem conseguido, mas não nos garante nada, nem faz com que nós no próximo jogo entremos relaxados, senão vamos estragar aquilo que fizemos até agora. Os jogadores têm que perceber que cada jogo tem a sua exigência, cada adversário nos coloca problemas diferentes e por isso mesmo, se queremos continuar a ter boas exibições, bons resultados, temos que entrar sempre da mesma forma, respeitando o adversário, seja ele qual for, esteja na posição em que estiver, mas acima de tudo pensarmos e sabemos aquilo que nós temos que fazer para contornar as dificuldades que nos vão colocar. Não, é, temos que ter essa humildade de perceber que venha do Distrital, venha da 2ª Liga, que competimos todos no mesmo campeonato e a equipa é diferente, certamente, da equipa do Distrital. Ainda agora se reforçaram esta semana com 3 jogadores brasileiros, portanto é uma equipa que se está a reforçar, que entrou no campeonato com uma vitória contundente fora de portas, portanto é uma equipa que se calhar fora de casa vai criar problemas, em casa com o Limianos no último jogo acabaram por perder já nos minutos finais, portanto é uma equipa com jogadores competitivos que também estão a começar a querer ganhar o seu espaço e que nos vai criar certamente problemas diferentes daqueles que nós tivemos com as duas equipas que defrontámos, mas com histórias diferentes, porque cada jogo tem a sua história, como eu costumo dizer, e nós vamos ter que abordá-lo com a mesma seriedade que abordámos os outros dois e de forma competitiva como o encaramos nos jogos anteriores. Sinto que sim, é uma equipa jovem, os adeptos sabem, e normalmente há sempre esse carinho, há sempre maior tolerância para com o erro e isso também beneficia os próprios jogadores, que sentem que se errar não vão ser postos em causa, não há pressão extra e é bom para a evolução deles. Eles vão errar, vão errar muitas vezes, fruto da idade, fruto do próprio jogo, porque toda a gente erra, é preciso é que eles tenham capacidade de perceber que mesmo errando não vão ser acusados, não vai estar ninguém a apontar o dedo e que as pessoas vão perceber. E eles também têm que dar uma resposta depois positiva a esse tipo de situações. E acho que isso beneficia a equipa, beneficia os atletas e toda a gente sai beneficiado desta conjuntura, porque os jogadores, sabendo mesmo, não sendo jogadores ainda com grande experiência, sabem que têm imagem de erro, que podem errar, que vão ter o apoio, o carinho dos adeptos, que lhes dão essa tolerância. E para eles crescerem é fundamental.